Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de ouvirmos esta partilha, vamos pedir ao nosso bom Deus, pela intercessão da Virgem Maria, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podemos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. É na certeza da presença do Senhor, na sua palavra viva e eficaz, que eu convido você a abrir a sua palavra em Salmo 104, do versículo 1 até o 9, que vai falar assim para nós. A, querida, O Senhor é um dos seus séculos, A pregoa entre as nações as suas obras. Cantai-lhes hinos e cânticos. Anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome. Rejubile o coração dos que procuram o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder. Procurai continuamente sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Abraão, seu servidor Ó filhos de Jacó, seus escolhidos É ele o Senhor, nosso Deus Suas sentenças comandam a terra inteira Ele se lembra eternamente de sua aliança Da palavra que empenhou a mil gerações Que garantiu a Abraão e jurou a Isaac Palavra do Senhor, graças a Deus Meus irmãos, a palavra do Senhor nesse dia Quer falar algo importante para a nossa vida Quer abrir os nossos olhos Quer abrir o nosso coração Quer, como se diz assim, bater na porta do nosso coração Para nós fazermos essa meditação dessa palavra Sobre os benefícios de Deus Deus é um Deus que anda com o seu povo Deus é um Deus que desde o Antigo Testamento Se nós pegarmos Moisés, Abraão, Isaac, Jacó Deus sempre esteve presente na vida da humanidade Por quê? Porque Ele é o nosso Pai Ele é o Senhor Ele é aquele que sempre olhou para mim e para você Como aquele Criador Aquele que nos fez e nos gerou E quando a gente olha esse convite Para nós louvarmos esse Deus A palavra vai falar Celebrai o Senhor Aclamai o seu nome Apregoai entre as nações as suas obras Cantai-lhes hinos e cânticos Gloriai-vos do seu santo nome Rejubile o coração Dos que procuram o Senhor É para mostrar para mim e para você, meus irmãos Que Deus Quando Ele faz parte da vida do ser humano Quando o ser humano deixa-se encontrar por Ele Ele se torna uma pessoa Que tem esse entendimento De que Ele não está só no mundo Que todas as suas situações Deus tem uma aliança que Ele faz com os seus filhos Deus tem um projeto, um propósito Deus, desde a nossa geração No ventre da nossa mãe Deus já teve, como se diz assim Um sonho comigo e com você E aqueles que entendem isso Deus faz essa aliança Esse diálogo de amor Esse encontrar-se conosco Esse doar-se, dar-se por nós Como salvador de nossas vidas Se nós olharmos toda a quaresma Que nós estamos vivendo Toda a palavra Tudo aquilo que Deus Vem nos mostrar para abrir os nossos olhos Abrir o nosso coração nesse tempo A gente vai ver Que a finalidade disso tudo É para me salvar e para salvar você É Deus conosco Deus que quer estar conosco Deus que faz alianças e alianças E eu posso até perguntar para você Quantas vezes eu e você Nos afastamos de Deus Andamos nos caminhos sozinhos nessa terra Sem o olhar de Deus Sem o olhar de Deus Ou sem nós estarmos olhando para Deus Porque Ele não deixa de olhar para nós E quantas vezes nós tivemos a oportunidade De voltar a Deus De retornar o caminho E ter os benefícios Da misericórdia de Deus Isso é um dos exemplos Quantas vezes nós tivemos situações Da nossa vida Onde nós passamos nessa terra Onde nós não achávamos assim Que nós iríamos passar Pela aquela dor Pela aquela tristeza Pela aquela angústia Pela aquela provação E de repente A gente no meio do sofrimento A gente se volta para Deus E Deus faz uma aliança conosco E olha que Deus maravilhoso Que eu e você temos Que é aquele que nos espera Sabe? Deus é aquele que Espera o seu filho Para que o seu filho Volte a ele Que é eu e você E que nós Indo ao encontro dele Ele com amor eterno Ele se volta a nós E ele faz uma aliança Como ele fez com os profetas Como Jesus Veio para que Se cumprisse toda a palavra do Senhor Através dessa aliança Feita com o Antigo Testamento Jesus cumpre toda essa aliança Para mostrar para mim Para você Nesse tempo de quaresma Meus irmãos Que basta eu e você Olharmos para Deus E voltar para Deus Ele vai fazer essa aliança Conosco também E a nossa vida Por mais complicada Por mais difícil Ela tem um renovo E por isso Quando nós entendemos Todo esse sentido Da vida Que é estar na presença Do Senhor Que é buscar o Senhor Que é andar nos seus caminhos Que é acreditar Que é confiar Que nós temos um Deus Que nos ama Aí o nosso coração Meus irmãos Faz esse grande hino De louvor Rejubila o Senhor Agradece ao Senhor Sabe? Tempo de quaresma É um tempo de nós Olharmos para a vida de Jesus O quanto Jesus sofreu E a gente vê que Jesus sofreu Morreu Foi humilhado E morte de cruz Para que eu e você Tenhamos vida E vida eterna Vida em abundância Uma vida para sempre Eternamente Na glória de Deus É isso que o Senhor Quer nos falar hoje Que o nosso coração Precisa se voltar a Deus E quando nós temos Essa oportunidade E discernimento De buscar o Senhor Em todas as situações Da nossa vida Ele vem ao nosso encontro Faz essa aliança conosco E então a gente realmente Pode adentrar No coração de Deus E glorificar o seu santo nome Por quê? Porque ele é digno De honra e de glória Quero convidar você Meu irmão Por mais difícil Que você esteja passando hoje Louve ao Senhor Com esse canto Onde nós precisamos celebrar Aclamar o nome santo do Senhor Sabe por quê? Porque ele não desiste De nos amar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Música 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 Legenda Adriana Zanotto